E começou hoje a vacinação contra a gripe em Nova Friburgo. Andressa Brauer. Essa é a 19ª campanha de vacinação contra a gripe. Cerca de 54 milhões de brasileiros devem receber a vacinação. Isso porque aumentou o grupo. Professores da rede pública e privada também devem receber a vacinação esse ano. E aqui no município serão disponibilizadas cerca de 50 mil doses. Para falar sobre esse assunto eu converso com a Ana Paula Alessa, coordenadora de imunização aqui de Nova Friburgo, que tem mais informações. Ana Paula, qual é o primeiro grupo que passa a receber a vacinação a partir de hoje? Então, esse ano o Ministério definiu que o primeiro grupo a ser vacinado seria dos profissionais de saúde. E o município de Nova Friburgo, ele fez uma estratégia de vacinação na qual a gente está liberando para os profissionais da educação também. Todos esses dois grupos é necessário a apresentação de um comprovante que ateste que ele é um profissional de saúde ou um profissional da educação para que ele possa receber a vacina. Na semana que vem, a partir do dia 24, todos os demais grupos estarão liberados para vacinação até o dia 26 de abril. Essa semana, que é de 17 a 20, nós começamos com o Valdir Costa, conselheiro, Olaria, que é o Tunicaçuga, aqui no centro, Cordoeira, de segunda a quinta. E na terça e na quarta, em São Geraldo. Então, a partir do dia 24, quem deve ser imunizado? Todos os demais grupos, que são as crianças de 6 meses aos menores de 5 anos, os idosos acima de 60 anos, todas as gestantes em qualquer idade gestacional, as puérperas até 45 dias após o parto, que também deve ser comprovado até mesmo pela certidão de nascimento da criança, os professores continuam, os profissionais de saúde também continuam, e outros grupos que a gente vacina, que são as comorbidades, que a gente necessita da prescrição médica, para que esse paciente possa ser imunizado. Tá bom, Ana Paula, obrigado pelas suas informações. Lembrando que no dia 13 é dia D de vacinação, mas a campanha só acaba no dia 26 de maio. E quem tem alergia a ovo não deve tomar vacina. Andressa Brauer, para o ZUM TV Jornal.